Anos atrás, pouca beleza Hoje a novinha tá... Pensa na puta Pensa na puta que pula Pensa na puta que pula Vem pro vale funk Vem pilha da puta O chefe vai te chamar Vai te chamar de puta Puta, puta, puta Vem pro vale funk Vem pilha da puta O chefe vai te chamar Vai te chamar de puta E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, DJ 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 lendo VIP Solta a ponta, solta, solta a ponta, solta a putaria porra É olhando o VIP É olhando o VIP É olhando o VIP Anos atrás, pouca beleza Hoje a novinha tá... Pensa na puta Pensa na puta que pula Que pula, que pula, que pula, que pula, que pula, que pula Pensa na puta Vem pro baile funk Vem filha da puta O chefe vai te chamar Vai te chamar de puta Vem pro baile funk Vem filha da puta O chefe vai te chamar Vai te chamar de puta Seu DJ é o Kame Escolaxe na puta Quem tá no vídeo é o Etos Kame